Cravo roxo à janela é final de cantamento Menina de colho ao cravo, oh ai, o cantar ainda tem tempo Menina de colho ao cravo, oh ai, o cantar ainda tem tempo Cravo roxo à mama, hoje em dia adora, adora Cravo roxo à mama, hoje em dia adora, adora Rosa branca, bruto menina, oh ai, se tens perna chora, chora Rosa branca, bruto menina, oh ai, se tens perna chora, chora Cravo roxo ao sentimento que eu bem sentida estou Cravo roxo ao sentimento que eu bem sentida estou Por amar quem me não ama, oh ai, cremei a quem me deixou Por amar quem me não ama, oh ai, cremei a quem me deixou Tenho à minha janela o que tu não tens atuar Tenho à minha janela o que tu não tens atuar Cravo roxo ao salpicado, oh ai, que dá cheiro a toda a rua Cravo roxo ao salpicado, oh ai, que dá cheiro a toda a rua Boa, tá boa E aí